Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu mostro para vocês um... Funciona mesmo? Mas, antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde desinscrever-se. Ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do Vaidade Orgânica e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e façam com que a família do Vaidade Orgânica seja cada vez mais representativa aqui no YouTube, certo? Bom, no vídeo de hoje eu mostro para vocês um Funciona Mesmo e o Funciona Mesmo de hoje tem a ver com uma coisa que eu estou me apaixonando ao longo dos anos, que é skincare. Vocês sabem que eu estou me apaixonando cada vez mais por skincare e assim eu fico menos dependente de maquiagem. Então, hoje eu testo com vocês a máscara negra da Hashtag Superpoderes. Ela é uma máscara peel-off e vocês sabem que eu tenho pele sensível, além de pele oleosa. Então, vou testar com vocês essa máscara peel-off. Ela é a máscara de remoção de cravos da Hashtag Superpoderes com carvão ativado e extrato de aveia. Sorry. Com extrato de aveia. Reduz espinhas, acne e manchinhas na pele. É dermatologicamente testado, tá? Bom, eu amo os produtos da Hashtag Superpoderes. Acho que tem super qualidade e também um preço muito bom, muito bacana. Então, eu resolvi comprar essa máscara aqui pra testar, tá? E pra me ajudar também na limpeza mais profunda da pele. Bom, como vocês sabem, eu tenho pele sensível. E máscara de peel-off normalmente não é muito indicado pra quem tem pele sensível. Aí, eu quero testar com vocês se essa máscara aqui vai causar algum efeito rebote ou não na minha pele, tá? Então, eu vou testar com vocês agora. Bom, eu tô aqui com a máscara, tá? Essa aqui, como eu falei, é a máscara negra peel-off. Máscara de remoção de cravos com carvão ativado e extrato de aveia. Que reduz espinhas, acnes e manchinhas na pele da Hashtag Superpoderes, tá? Ela é peel-off. Não sei como é que isso vai acontecer com a minha pele, que é sensível. Qualquer coisa, eu tiro ela um ponto antes de secar e de ficar peel-off, certo? Então, vou aplicar aqui. E aí, ó. Ela é assim. Bença, pera no múte. Tá? Tem que aplicar uma camada uniforme, tá, gente? Esse tipo de máscara. Cheiro de creme. Não um cheiro muito bom. Mas é um cheiro... Ok. Perto de outras máscaras que eu já testei aqui com vocês. Tem que esperar 20 minutos. Aplicar uma camada uniforme sobre a pele. O rosto tá limpo, tá? E seco. Evitando a área dos olhos e da boca. Então, vamos lá. Você pode aplicar com um pincelzinho também, tá? Se você quiser. Você pode aplicar com um pincelzinho se você quiser também, tá? Então... Fica a seu critério. Tchau. Tá, apliquei. Agora eu vou esperar 20 minutos e depois eu volto aqui pra tirar com vocês, certo? Bom, voltei, já secou, tá? E eu vou tirar aqui com vocês. Se eu não conseguir tirar, eu vou tirar com água do jeito tradicional de máscara, tá certo? Lembrando que eu tenho pele sensível, então é meio complicado usar peel off. Tchau. 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 Tá saindo fácil, não tá incomodando. Tá bem bacana. Fácil, simples de tirar. Até agora, corte. Tchau. E aí Tchau. 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 Bom, tirei tudo, a máscara, a minha pele tá bem sedosa, bem suave, tá? Não tive irritação em relação ao fato de ser peel off, então as minhas considerações são fácil aplicação, textura boa, não tem um cheiro tão forte, tá? Gostei do cheiro, no quesito não me incomodou, tá? Então, deixa eu me pegar suave, tá? Sedosa. A questão, ajudar em cravos e espinhas, isso é com o tempo, pelo que eu entendi, sabe? De redução de manchas, acne e espinhas, assim, porque ela ajuda a limpar os poros, então é óbvio que com a limpeza dos poros, as acnes e espinhas tendem a diminuírem, né? Então, isso é progressivo, tá? Eu vou usar uma vez na semana ela, e se vocês quiserem resenha, me falem aqui embaixo nos comentários que eu faço, tá? Por enquanto ela tá aprovada, certo? Nesse primeira impressão, nesse testão do produto, com primeira impressão, tá aprovado. Então, eu vou continuar usando, se vocês querem resenha, eu faço aqui pra vocês, certo? Mas eu gostei bastante dessa máscara aqui, de... Máscara preta pra remoção de cravos da Super Poderes, certo? Bom, como vocês viram aí, eu super adorei essa máscara, ela é super fácil de aplicar, tem uma textura super gostosa, ela é simples de aplicar, o cheiro não incomoda tanto, assim, e a remoção também foi super gentil, super fácil de fazer. E como eu disse pra vocês, pra mim, ela tá super aprovada agora, tá? Claro que eu vou continuar usando, eu vou usar uma vez na semana, e se você quiser resenha dessa máscara aqui, me deixa nos comentários que eu quero muito fazer pra vocês, se vocês querem também, tá? Por quê? Porque máscara de remoção de cravos, né, principalmente peel off, é bem complicado, é bem chatinho de usar. E essa aqui teve uma excelente aplicação, uma excelente remoção, então, se vocês se interessam por esse tipo de resenha, me deixa aqui nos comentários que eu super faço, tá? Bom, por enquanto ela tá super aprovada, e agora eu quero saber de você. Você já usou? Você já experimentou essa máscara aqui? Me deixa nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião e ter sua participação, certo? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo, onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra ficar perdendo de todas as novidades do Vidade Orgânica. E me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque por lá eu mostro um monte de outros conteúdos complementares. Certo? As minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de informações e também no final desse vídeo. No box de informações também tem um link pro nosso canal em inglês. Então abre o box de informações e clica no link que tá do lado da descrição, o link para o Vene Organic, que você vai ser direcionado pro nosso canal em inglês. Chegando lá, não esquece de ativar o sininho de notificação e se inscrever por lá também. Assim você tem que receber todos os vídeos que eu postar, tanto aqui quanto lá, certo? No box de informações também tem um link pra Búnicas Macramê, a minha loja de acessórios macramê pra você. O link tá aqui embaixo no box de descrição, do lado da descrição, link para a Búnicas Macramê. Clicando nesse link você vai ser direcionado diretamente pro nosso perfil lá no Instagram. Chegando lá você encontra tiaras, pulseiras, colares, artigo pra óculos, acessórios de cabelo, enfim, uma infinidade de produtos, tudo com conforto, versatilidade, temporalidade, personalidade e informação de moda. Todos os nossos acessórios atendem desde as crianças até os adultos, com preços super acessíveis e entrega pro Brasil inteiro. Então eu tô te esperando lá na Búnicas Macramê pra te mostrar todas as nossas peças e eu te vejo aqui no YouTube do Vaidade Orgânica no próximo vídeo. Tchau!